Iniciando essa semana de beleza e imagem, eu vou começar com aquela frase que eu já falei anteriormente, que Platão falou, que o desejo de todo homem é ser saudável, enriquecer de modo honesto e ser belo. Só que pegando esse conceito do belo, o que Platão quis dizer com isso? O que esse filósofo, qual foi a associação que ele fez de beleza nesse conceito? É importante que nós tenhamos bem claro a diferença do bonito para o belo. Tem estudos que utilizam a palavra beleza associada ao conceito do belo, e tem outros que utilizam a beleza estética associada a um sinônimo do bonito. Então, por isso que muitas vezes causam uma certa confusão mesmo. A pessoa é bonita ou ela é considerada bela? O que seria de verdade essa diferença? O belo, segundo o conceito de Platão, o que ele relaciona, o que a gente aplica no dia a dia de quem trabalha com imagem e beleza? O belo, ele se associa a características interiores. O belo, ele é mais ligado à emoção. Por isso que você pode ver uma obra de arte que, a princípio, esteticamente, vamos dizer assim, aquela beleza estética associada à harmonia de formas, de traços, ela chega a gerar um conflito, mas ao mesmo tempo ela te causa uma sensação muito positiva, porque você considera ela internamente bela. Até o próprio amor platônico, que vem da origem, vem de Platão, o que ele se fundamenta? É aquele amor que não é necessariamente físico, ele não é atribuído a uma questão física de atributos, e sim a uma questão interna, uma questão de qualidades internas, emocionais. Às vezes as pessoas acham que, e também utilizam o amor platônico como um amor idealizado, enquanto que a outra parte não sabe necessariamente, como se fosse um amor não correspondido. E na realidade não é necessariamente isso. O amor platônico não é necessariamente um amor que não é correspondido, e sim aquele amor idealizado, no qual a pessoa consegue ver apenas as características internas, as características associadas ao belo. E voltando àquela discussão do início, né? É possível uma pessoa ser bonita e não ser bela? É, é possível. É aquela pessoa que muitas vezes a gente vê e acha ela esteticamente falando, perfeita em termos de formas e traços e harmonia visual, mas às vezes falta um certo desenvolvimento pessoal, um amadurecimento, e que faz com que essas qualidades estéticas, elas fiquem, elas sofram um conflito em relação a características internas. As características associadas à emoção positiva que essa pessoa poderia ou não causar. E da mesma forma, é possível uma pessoa ser bela e não ser bonita? Também é possível. Aquela pessoa que às vezes você conhece, é uma pessoa que ela é lindamente especial, e você tem uma admiração profunda por essa pessoa, só que muitas vezes ou ela precisa ajustar algumas características que mais à frente você vai entender o que eu quero dizer, ou então realmente ela chegou num ponto que ela acredita que a essência dela é manifestada daquela forma, que às vezes falta uma certa harmonia, e o principal de tudo, uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, nos meus treinamentos e no próprio atendimento da consultoria, que o principal de tudo é que você se sinta bem, tem que fazer sentido pra você. Não é você se apegar por uma situação de comodismo, uma situação de zona de conforto e se achar, que também acontece, tá gente, da pessoa se apegar ao conceito do belo e ter preconceito em relação ao bonito. Como se o fato de você ser belo única e exclusivamente lhe colocasse em uma condição acima de qualquer pessoa. A gente sabe que quem é belo na essência não tem esse tipo de conflito, esse tipo de julgamento de ser melhor ou ser pior. Mas quando nós trabalhamos com imagem, eu dou aula em duas faculdades, em turmas de estética e cosmetologia, e o que eu verifico, que é muito comum isso, os alunos eles me trazem muito esse preconceito. Nossa, você tendo aula de anatomia, pra quê? Vai aprender a passar creme? Uma das disciplinas que são ministradas nessas faculdades é visagismo. E o visagismo ele trabalha esse conceito de você conseguir expressar o que você é na sua essência, também na sua imagem. Você conseguir pegar esse conceito do belo, de quem você é na essência, e conseguir também transmitir essa beleza. Agora, pra finalizar esse vídeo, eu vou te propor uma seguinte situação. Pense agora, rapidamente, cinco pessoas que você considera belas, de fato. Lembrando o conceito da essência. Pense nessas cinco pessoas, anota num papel de preferência, e já associa as características que você considera. Por que você considera essa pessoa bela, especial? Quais são as características que despertam essa admiração? Após você fazer esse exercício, esse breve exercício, você vai ver que pra algumas pessoas é fácil, vem muito fácil as pessoas que consideram belas. Outras é mais difícil, mas o principal disso tudo, que após feito o exercício, o que que realmente você tem que perceber após fazer esse exercício? Quais são, qual foi a dificuldade que você teve em enumerar essas pessoas? Que você admira por qualidades associadas à essência? Quais são as qualidades que mais se repetiram nessas pessoas? O mais interessante disso é porque você vai perceber, mais à frente, se você refletir um pouco mais a respeito deste exercício, que essas características, elas estão associadas a você também. Por isso que você conseguiu enxergar no outro. Porque é exatamente a beleza, ela está nos olhos de quem vê. Só quem consegue entender a profundidade desse exercício, consegue entender com muita facilidade essa questão, de a beleza estar nos olhos de quem vê. A gente só consegue admirar algo especial no outro se nós temos. Se nós não temos, nós temos a tendência a termos dificuldade de enxergar isso. Que isso traga realmente uma reflexão. Que características ali você enumerou e que você hoje não vê na sua vida? De repente são características que você tem, mas ainda precisam se manifestar, precisam ser trabalhadas. E da mesma forma também, né? Quando a gente vê muito defeito, a gente se incomoda muito com alguns aspectos da personalidade do outro, às vezes também aquilo está refletindo em nós e precisa ser trabalhado. O que é muito legal, que eu adoro realmente de fato desse trabalho, é que a gente acaba aumentando a nossa percepção de nós mesmos. Isso acaba provocando sim um autoconhecimento e em consequência um desenvolvimento pessoal muito grande. A gente poder parar e se observar e observar o outro, não no sentido de julgar, de achar pior ou melhor, não. Mas no sentido de evolução, de admirar e no sentido de crescer e querer entender aquela empatia que é gerada, de você não querer criticar, mas de você amar, aceitar e ver o que você pode aprender. Nós sempre temos algo para aprender e algo para ensinar. E o que faz a diferença é de nós termos uma vida que realmente vale a pena ser vivida, uma vida que tem uma sequência de crescimento e a gente conseguir fazer, ter essa percepção e fazer a diferença. Espero que tenha feito sentido para você. Se você ficou com alguma dúvida, você quiser também acrescentar algum comentário a respeito desse tema, vai ser um prazer enorme ter o seu comentário aqui, dar uma curtida no vídeo, compartilha com quem você acha que pode fazer a diferença e até o próximo!